Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está aqui no meu canal, o canal do YouTube do apóstolo de Cristo, Sérgio Sora. Meus queridos, nós, neste mês de setembro, até o dia 30, completamos 30 dias de oração da aliança com Deus. 30 dias onde clamamos, durante os 30 dias, no horário das 23 horas, fizemos a aliança com Deus. E agora, meus queridos, nós estaremos no dia 6 de outubro, que é um domingo, 6 de outubro, nos preparando para uma campanha muito forte. Dia 6 de outubro, nós vamos estar fazendo a campanha Deus Abre o Mar. Deus Abre o Mar. Eu quero aqui, neste instante, pedir as suas orações. Por quê? Durante os 30 dias do mês de outubro, eu vou estar clamando, os pastores vão estar clamando também. Cada dia da semana vai ser um pastor da Igreja Evangélica Vida em Cristo. Eu vou clamar mais de um dia, vou clamar dois dias. O pastor Tales vai clamar um dia, o pastor Alessandro vai clamar um dia, o pastor Daniel vai clamar um dia também, o bispo Fábio vai clamar também um dia. Enfim, cada pastor clamará um dia, no horário das 23 horas. E durante o mês de outubro, do dia 6 até o dia 31 de outubro, nós estaremos às 23 horas fazendo a oração Deus Abre o Mar. Existe um mar que está diante de você, meu irmão. Um mar que está diante de você, minha irmã. Mas Deus abrirá este mar para você passar. Por isto, eu quero convidar você para esta campanha da oração Deus Abre o Mar, que vai ser dia 6 de outubro, o início. Só que como nós vamos começar dia 6 de outubro, nós vamos até o dia 5 de novembro, para completar os 30 dias. Então vai ser do dia 6 de outubro, até o dia 5 de novembro, 30 dias de oração, Deus Abre o Mar. Vai ser muito forte, porque cada dia vai ser com um dos nossos pastores. O que eu quero propor a você é o seguinte, eu preciso, eu preciso de mil pessoas, mil para me ajudar cada uma com 30 reais, mil pessoas para ajudar cada uma com 30 reais, 30 apenas. O que significa isso? Uma contribuição para nós mantermos o nosso programa na televisão. Nós estamos aos sábados, de meio-dia a meio-dia e 30. Mas a partir do segundo sábado, do mês de outubro, nós vamos estar das 11h30 ao meio-dia. Nós vamos descer meia hora mais cedo, das 11h30 até o meio-dia. Mas por enquanto, enquanto vocês estão assistindo essa minha participação aqui pelo YouTube, nós estamos no horário das 12h até as 12h30. Mas eu preciso, irmãos, de mil pessoas para me ajudar com 30 reais para pagar esse programa de televisão que nós temos na TV RBI, no canal de televisão RBI. E eu quero também pedir a tua ajuda para nós fazermos a nossa TV própria online, a TV online da Igreja Vida em Cristo. Então, você que pode nos ajudar, entre em contato conosco, manda uma confirmação pelo nosso número de WhatsApp. É um número que você fique tranquilo. Ele é o WhatsApp também, tá? 0 operadora 11 0 operadora 11 3476 2471 0 operadora 11 3476 2471 3571 Diga neste número de WhatsApp, você manda um zap para nós, uma mensagem via WhatsApp, e diga, apóstolo, eu vou ajudar com 30 reais. E pelo teu número de WhatsApp, ou até aqui mesmo, nas nossas transmissões, aqui pelo meu canal, você vai saber o número da conta, tá bom? Então, manda agora uma confirmação. Eu vou ajudar com 30 reais. Não vai te pesar, irmão. E esse dinheiro é para nós colocarmos o nosso programa permanecer no ar durante o mês de outubro e o mês de novembro e o mês de dezembro. Serão três meses que o nosso programa vai ficar no ar. E eu preciso da tua ajuda, porque nós vamos assinar o contrato agora. Nesta primeira semana de outubro, eu vou assinar o contrato com a RBI. 30 minutos de programa aos sábados.